Você é pai de uma criança PCD e descobre que pode comprar o carro em nome da criança, com todas as lições vai lá e realiza esse sonho. Só que o tempo passa, a família cresce, vem novos filhos, sogro, sogra, avó, tio, morar na sua casa e precisa do carro, e o carro para de cumprir a sua função principal, que é servir a família. Você decide vender o carro quando descobre, não posso vender sem uma autorização judicial. Mas aí, o juiz te surpreende com uma decisão judicial fantástica. Acompanhe esse vídeo depois da vinheta, que você vai se surpreender. A Advocacia PCD é um escritório de advogados que trabalham exclusivamente na defesa da pessoa com deficiência. Qualquer causa que você tenha, isenção de IPVA que você não conseguiu, isenção de CMS antes do prazo de 4 anos, quer vender seu carro antes do prazo, isenção de IPI com problemas, a Advocacia PCD pode te ajudar. Manda uma mensagem para eles. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você, todos os seus planos e todos os seus sonhos. Vamos lá, gente! Você sabe que existem várias maneiras de se comprar um carro PCD. Entre elas, o pai, maior de idade, comprando em nome de um filho, né? E nesse caso que eu vou mostrar para vocês, no caso, a criança foi diagnosticada do transtorno do espectro do autismo, né? Então, ela tem TEA, uma criança com autismo, e dava direito aí para os pais comprarem o carro PCD em nome da criança. Ok, os pais foram lá e adquiriram esse veículo. Só que, conforme o tempo foi passando, o carro não foi atendendo mais a necessidade. Veio uma avó morar junto, a avó tem Alzheimer, mais gente veio para casa, e o carro acabou ficando pequeno. O pai não pode vender o carro se não tiver autorização judicial. E grande parte dos juízes, quando expedem autorização judicial, eles expedem com limitações, como, por exemplo, olha, vai vender o carro somente pelo valor da tabela FIP, não pode vender por menos. Olha, vai vender o carro com compromisso de se comprar outro no mesmo valor. O juiz, ele pode, e muitas vezes ele faz isso, de ele colocar uma especificação para que seja feito o negócio. Nesse caso aqui, o juiz foi muito inteligente. Ele entendeu que o mercado de automóveis está meio ruim, não está bom de vender carro, carro está custando muito caro, e ele entendeu da necessidade de um carro novo. Os nossos advogados da Advocacia PCD, Dr. Paulo, Dr. Nicole, abraço, que foram que entraram com essa ação, foram muito competentes em comunicar o juiz a necessidade. E olha só, vou mostrar para você qual foi a decisão do juiz. Vamos para a telinha do computador aqui, já estou mostrando para você, a vara da família, né? Aqui, foi, claro, ocultado o nome dos requerentes, mas olha só o que foi apresentado. A pessoa alegou que é portador de transtorno do espectro autista e foi adquirido em seu nome o veículo. Afirmou que o veículo é necessário para locomoção para tratamento médico, além de transportar outro filho menor e, agora, a avó paterna que sofre de Alzheimer. Aceverou que precisa substituir o veículo para adquirir outro modelo com capacidade de transporte de sete pessoas. Provavelmente aí uma Spin, né? Uma Spin sete lugares, ou uma Doblô de sete lugares, né? Pode ser até um carro semi-novo, não precisa ser um carro zero quilômetro. E aí, olha só o que o juiz disse. Como a necessidade de troca do veículo da propriedade do menor por outro que transporte o maior número de pessoas, e havendo concordância dos genitores e do Ministério Público, Ministério Público tem que concordar com isso que é feito, tá? Deve ser julgado procedente. Considerando a dificuldade na venda do veículo pelo valor total da tabela FIP, especialmente durante a situação econômica atual do país, poderá o genitor aliená-lo com deságio de até 15% do valor da tabela FIP. Então esse juiz, olha como é específico. Ele permitiu que seja vendido com até 15% de deságio, de desconto de diferença do valor da tabela FIP. Não que ele precise vender com 15%. 10%? Ótimo, tá feito o negócio. Devendo informar nos autos quando a utilização do alvará, juntando o documento do novo veículo. É bom falar isso daqui, porque muita gente que tá fazendo a compra pela primeira vez, ó, meu filho foi diagnosticado com TA. Tem o direito? Tem. Vai lá e compra o carro pela primeira vez. Não sabe como é o processo de troca. E olha só, então você tem que vender. O juiz diz por quanto você pode vender. E quando você comprar o novo carro, você tem que apresentar o valor. Não é simplesmente pegar o dinheiro pra alguma coisa, né? Antes posto, julgo procedente pedido para deferir a expedição do alvará. Alvará de venda, né? Comprado 180 dias, tal, 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 tal. E colocou aqui a ação certinha. Olha só, como é necessário, como é complicado, né? Eu acho e eu acredito que é mais complicado um processo PCD de menor de idade do que o processo PCD maior de idade. Por mais que o maior de idade tenha que fazer carteira especial. O menor de idade, ele não faz... Às vezes os pais não fazem a vontade dos pais. Não é a vontade da criança. É a vontade do juiz. Porque o juiz que vai entender qual é o benefício da criança. Porque o benefício é da criança, não é dos pais. Nessa situação, nossos advogados estão de parabéns. Porque eles foram muito competentes em mostrar. Olha, o carro é pequeno. Mora conosco aqui. Mais pessoas. O carro servirá de sete lugares. E exatamente, vai ter que ser um carro de sete lugares, tá? Não adianta ele aparecer lá. Ah, não, mas é que tem esse modelo esportivo mais bonito. A gente comprou. Nada disso. O juiz pede pra que se cobre depois essa situação. Vale lembrar, antes de terminar esse vídeo, que os nossos advogados têm um cupom pra você que é PCD e precisa de uma ação como essa parecida. O cupom se chama Mundo Alto. Se você entrar em contato com eles e falar a palavra, olha, eu entrei em contato com vocês, a minha ação é essa aqui de Alvará, de PVA, independente que seja. E eu vou utilizar o cupom no canal Mundo Alto. Você leva o parcelamento da sua ação em até dez vezes. Olha que maravilha, né? Você muitas vezes já entra com a ação, já ganha a ação, já tem o direito de volta e ainda nem terminou de pagar. Porque o parcelamento deixa muito suave, muito tranquilo pra você poder recorrer na justiça. Isso daqui não é nem uma questão de poder ou não. É necessário recorrer na justiça. Não tem outro caminho que você faça. Então, pelo cupom Mundo Alto, dez vezes pra você que é PCD poder parcelar. Espero ter trazido uma informação boa pra você, principalmente pra você que é PCD e não condutor, ou pai de pessoa com deficiência, ou cuidador de pessoa com deficiência, tá bom? Eu sou o Nelson, trazendo mais uma Vitória PCD. Esse é o Canal Mundo Alto. Tchau.